E fala aí moleque da geração gamer na parada e chega chegando pra mais um episódio aqui do nosso garoto GG no rumo a estralato de lateral rumo a estralato versátil Já que o moleque ao longo da sua carreira vai jogar em várias posições como ele jogou na base da seleção brasileira E uma coisa que a gente vai mudar hoje é um pouco a aparência e principalmente essa cinturinha dele que geral tá chamando o cara de botijão Tão dizendo que ele tá muito gordo mano, vamos melhorar esse físico realmente um baixinho aqui, tá muito gordinho Vamos tirar um pouco a cintura como o Semi Gamer comentou aí no último episódio, meu parça aí do Youtube que todo mundo conhece né mano, Semi Gamer Vamos tirar essa cintura do cara, deixar no mínimo pra ele ficar mais magrinho em relação ao peso Vamos deixar o cara com 65kg e a altura ele segue baixinho já que o moleque é tipo Roberto Carlos mano, panturrilha grossa e altura mínima Vamos mudar também o visual e algumas coisas de comemoração, mas vocês só vão ver se a gente fizer gol Em relação ao visual eu vou mudar agora e antes de mudar já deixa aquele like monstro, monstro aliás Se é novo por aqui se inscreve, ativa o sininho das notificações porque tem vídeos todos os dias mano Seis e meia, cada dia um diferente, um dia é Master, o outro é Roma Estralato Rapaziada, eu sei que muita gente vai dizer que ficou feio pra caramba Mas o GG é aqueles caras mano que gostam de mudar o visual estilo Neymar Cada vez só com o visual totalmente às vezes bizarro, às vezes maneiro e sempre diferente Olha só o desse, trancinhas ali, uma barba muito curta já que o moleque é novo, tem 17 anos Tá só uma pernúgia mano, dizem o que vocês acharam e vamos mudar a nossa chuteira mais pra frente Porque por enquanto a gente não tem patrocinador, vamos usar sempre as de marca inferiores ali Compradas pelo próprio dinheiro do garoto GG Em relação aos treinos, seguimos nessa rotina aumentando pra caramba a velocidade e a resistência Já que o moleque precisa de mais, principalmente resistência Em questão das habilidades diferenciadas, no momento eu não vou mudar cara Que o moleque já tá batendo falta, já tá batendo escanteio Por enquanto a gente não escolhe nenhuma dessas habilidades até ele ter mais pontos em resistência Só computando aqui ó, resistência 78 no momento, velocidade 80 A gente vai subir isso e muito, over geral aí do moleque 72 Bora pro primeiro jogo que hoje temos vários Pegamos o São Paulo agora na quarta rodada, duelo contra um líder né O São Paulo tá 100%, a gente tem duas vitórias e um empate Depois pegamos a equipe do Goiás na Fonte Nova E depois um mega duelo contra o poderoso Flamengo lá no Maracanã Vai ser tenso Estádio Cícero Pompeu de Toledo O famoso Morumbi para São Paulo e Bahia Rapaziada, tô sem a webcam porque muita gente sempre pede pra jogar Roma Estralato sem webcam Mas a Master continua de boa E os salves de hoje vão pro Fernando de Campinas Pro Rafael de São Gonçalo, pro Douglas de Maceió, pro Miguel Novaes de Paraíba do Sul no Rio de Janeiro E pra Ana de Alvorada do Sul Ela tava reclamando que sempre pede e nunca ganhou salve Ganhou hoje mano, fica ligado que vocês também podem ganhar Bola rolando aqui, eu tô usando o pé-te-pé Smartfoot pra quem tá perguntando Tem um link na descrição e várias, mano, várias faces já criadas e estádios em breve E já vem o Rojas arrancando aí pro São Paulo Vai mandar essa na área Os times aí do São Paulo não estão 100% atualizados Porque a gente começou esse Roma Estralato depois da atualização que teve, cara E eles vêm pra cima Mas o Bahia já faz o corte E vamos aqui com o cabelo de pica-pau correndo pra frente Vai pedindo essa na ponta, hein? Tá sozinho, mano Deram liberdade pro contra-ataque do velocista GG Bateu pro gol Pegamos mal pra cacete De repente era melhor ter tocado essa curtinha pro meio da área Desce mais uma o Bahia Tamo na passagem, muita gente dizendo pra eu controlar mais esses ataques Porque o moleque cansa É por isso que a gente investe sempre em resistência E olha o Bahia Bahia Gol Do Bahia É Diago Camisa 39 Demos opção ali pela ponta Mas o tricolor baiano preferiu ir pelo meio E deu muito certo, cara Jogadaça Na frente do goleiro Thiago Volpi 1 a 0 E vem o Bahia, mano O Antony Vem o São Paulo, né? Mas aí o GG de boa já recupera E o moleque tá bem mais magro, hein? Valeu a gente fazer aquele spar ali Dá uma emagrecida GG Já tenta o drible Marcação chega Ele toca Pelo meio Vamos pedir a devolução Se der aqui a gente mete ela na área Vem GG Vamos cruzar de direita Vai de direita que não é o pé bom Mais uma assistência Gol Do Bahia A defesa Eu nem vou correr tanto Vamos dar uma controlada Agora no gás Porque o time tá vencendo É melhor ficar mais recuado E ajudar aqui na marcação Vem mais uma bola na área O Léo Pelé Vai pro cruzamento Tá dentro da área Vai o chute Demorou A defesa do Bahia Tirou, molecada E acabou o primeiro tempo Iago Iago E Dimitri Não sei se é jogador ali Dimitri, cara Eu não conheço ele no Bahia Mas deve ser da base 2x0 Fora Os ameaços O São Paulo não tá jogando nada No Morumbi Não tô entendendo É um tricolor paulista Vai vir pra cima Aí no segundo tempo Por enquanto A gente tá merecendo demais Essa vitória Olha o GG, mano Olha o GG Já ameaçando o drible Aí pra cima do Liseiro O cara não cai Nessa a gente toca Vamos dar opção aqui na frente Mais uma na ponta Daniel Alves Vamos entortar ele, cara Vem Daniel Alves Vai pro drible Tentou passagem Daniel Alves marca, cara Vai de novo É o Liseiro chegando Cruzamento Daniel Alves afasta pra escanteio E vamos bater aqui de canhotinha, mano Vamos tentar com curva fechando Deu certo a jogada E a testada também, mano Só que pegou mal demais, hein E lá vem o Bahia no ataque Será que eu não fui pra frente E o time toca na trave A bola volta de novo Vem mais uma batida É escanteio Estamos dando uma poupada no GG E quase, quase fizemos o terceiro gol, cara Vamos bater mais um escanteio Desse jeito dá até pra tentar o Olímpico Mas batemos fechado não tanto Poderia ter tentado o Olímpico, hein, cara Daniel Alves domina Vem o Tricolor Nossa, caramba Eu achei que ia dar pra antecipar Ela tá no Anthony Vamos arrastando ali, mano Tira a defesa Olha a saída Pede aqui GG Acaba o jogo Conseguimos jogar os 90 minutos Finalmente aí o GG vai sabendo controlar um pouco sua resistência E vai melhorando durante os jogos Excelente resultado, rapaziada Nos contra o São Paulo No Morumbi 2x0 E eu acho que a gente vai assumir essa liderança E nota aí do GG na partida 7 Muito bem pela assistência Tá lá os resultados Bora ver O Palmeiras segue 100% Com 12 pontos Mas estamos na segunda posição Já deixamos o São Paulo em terceiro E os seguidores do Bahia vão aumentando Já tem 23 mil, cara Estávamos com 21 mil há pouco tempo E o GG vai trazendo também uma galera, né Moleque é bom ali nas redes sociais E pra esse jogo vamos jogar com o nosso principal Tem o segundo Tem o terceiro Mas vamos com o primeirão, mano Vai o primeiro contra o Goiás E aí, meu mano Fonte nova O Bahia quem comanda A bola tá rolando E o GG tá 100% fisicamente Bom demais Aí o Marloni Vamos chegar junto Meteu o cruzamento GG afasta de cabeça E vamos lá, time Nem vou agora, cara Pede aqui atrás Escanteio pro Goiás, molecada 40 minutos O jogo tá tenso O GG subiu, mano Baixinho do jeito que a gente conseguiu fazer o corte ainda, hein E vamos correr que o jogo tá acabando no primeiro tempo Quem sabe um contra-ataque Marcação tá vindo ali O camisa 70 não deixa Mas a inversão é muito forte, velho Pelo amor de Deus Bate já pede, cara Bate já pede Tamo na passagem Boa devolução E vem o GG pro corte Já tentou a finta Caique Sá Vem buscando Vamos pressionar aí, mano Devolução Péssima Caraca Escanteio Vamos bater mais fechado Vem o GG de três dedos Botou na área A defesa Afasta o perigo Mais uma bola que sobra, hein GG tá aqui, ó Se tocar é top Já toca naquele esquema Vamos tentar Finta Vamos tentar GG Não tá bom hoje, hein Vem GG Brigando Marloni ganha Vamos no carrinho pra tirar Caramba Vai tomar cartão, hein Amarelado o GG Merecido, moleque Chegou na maldade Ele carrinho por trás Tentei, cara Dar o carrinho na bola Mas ele tem a perna muito curta Volta com o GG Vamos tentar inverter Essa mais à frente ali, ó Que passe, cara Que passe Mas é o Camisa 30 Já meteu uma quadrada Recupera o Bahia E vem pro ataque Vamos lá, time Vamos lá Bate pro gol Bate pro gol Bate pro gol Demorou Demorou Então vamos pedir essa aqui mais atrás E mandaram quadrada Vem GG Pra limpar a jogada Pra tocar Quadrado também O GG hoje não tá bem Olha o Marloni Tentou ali pro Kaique Sai, deixou ele na fogueira Vamos pressionar aqui Já tem cartão Já tem cartão GG Volta pra ajudar Essa defesa Já não tem mais fôlego Moleque Vai sair já já, mano Não vai jogar o tempo inteiro Dessa vez Mas vamos aproveitar, né Já que a gente deve sair Agora há pouco Vem a bola O chute Travado A defesa do Goiás Afasta o perigo Vamos deixar sair em lateral Vamos chegar junto Inverte essa, mano Inverte Aí sim, pai Aí sim, pai Passou um ali E que metida de bola Do GG Vem cruzamento É só bater pro gol Passa por todo mundo Opa Vamos recuperar time Aí o Marloni Devolve lá no goleiro Pra gente não se complicar E vamos se mandar Que eu acho que vai ter mais um ataque, hein Dois minutos de acréscimo Vamos sair da banheira, cara Sai da banheira, GG Pede essa aqui Vem lançamento Matou já, mano Matou e vamos correr Vamos dar o tapa ali na frente É o último lance Vem cruzamento pra alguém Bola nas mãos do goleiro Do Goiás Eu nem vou voltar, mano Fim de papo aí 0x0 Bahia e Goiás Não jogamos bem Mas tentamos Caímos pra quarta posição Com 11 pontos O Palmeiras segue 100% O São Paulo vai a 12 O Inter também 12 E vamos melhorando, cara Por enquanto a gente tá conseguindo o G6 Que dá a vaga pra liberta Se no PES 2019 não conseguimos Aqui a gente tá conseguindo E bora enfrentar o Flamengo No Maracanã Tem a torcida do Bahia que comparece Tá aí o time do Flamengo Vocês tão vendo que tem até o Juan, mano Mas pelo menos tá o Rafinha Felipe Luiz O Juan que já se aposentou Tá ali Porque a Konami Infelizmente não fez aquela atualização Ao vivo Com os times brasileiros Devido a direitos autorais E não deu tempo Do PES Marfute atualizar Antes que eu começasse o rumo, mano Agora já tá tudo atualizado Maneiro Mas aí a gente teria que começar tudo de novo Olha o Vitinho Bateu ali O goleiro pega E vem de novo o Flamengo Felipe Luiz Bateu Desviou É escanteio Vai ser pressão Mas vamos ter a válvula de escape Aí pros contra-ataques Pelas pontas Tem bola na área, cara Vou ter que pegar um mais baixinho aqui Vitinho não é tão alto assim O Bruno Henrique é O William Arão Tá difícil de marcar, mano Tá difícil Olha a bola aí pro Juan Já vai tocando Arrascaeta Livre de marcação Teve o desvio E já vamos sair aqui, ó Dá a opção pra saída de bola Vem lá o time do Bahia Quem é que eu jogo aqui, mano? O Pires da Mota Tá marcando Vamos carregar essa no meio Dali Já vamos passando Mais um escanteio pro Flamengo Dessa vez Diego Ribas batendo ali na esquerda Cruzamento A defesa tira Vamos chegar no Arrascaeta Chega na pressão Tiramos Juiz deu falta Caraca, mano E vai chamar atenção ainda do GG, hein? Chegou pra conversa A falta é perigosa Estamos aqui na barreira O último homem da barreira Diego bateu Passou dele É caixa Gol Gol do Flamengo Diego Diego Camisa 10 Na falta feita pelo GG E a barreira que não pulou Caramba, velho Aí vocês me matam Olha só A bola passou fácil O cara se abaixou ainda Ao invés dele pular Ele se abaixou Vamos matar esse moleque Vai aí o GG na cobrança Vamos mandar ela com carinho Que batida Passou por todo mundo Caraca, não saiu, hein? O Bahia é valente, hein? A gente vai pra cima Já tá o GG passando Inverte essa aqui, moleque Pra mandar aquele cruzamento No capricho Vem Vitinho marcando Vamos dar o corte Já mete a tabelinha ali no meio Pra bater pro gol então, filho Bate pro gol Demorou, demorou Volta de novo Bom calcanhar, hein? Vem GG pra cima do Vitinho Tentou a caneta Que canetaça, moleque Tocou ali Na boa Pede de novo Ai, você me mata, velho E o GG com extrema categoria Eu falei que é um canhotinho habilidoso Olha só, pai A gente deu o corte na hora exata Entre as pernas Entre as pernas do Vitinho E ele tentou fechar Olha só Ele tentou fechar A bola já tinha passado O GG É sinistrão, hein? Vamos dar o carrinho Boa, GG Tirou do Vitinho O Vitinho tá sofrendo com o moleque hoje E acaba o primeiro tempo Caramba, rapaziada Fizemos bom primeiro tempo aí Algumas jogadas de efeito Aquela canetaça no Vitinho Depois uma roubada de bola Mas a verdade é que a gente fez a falta Que originou o gol do Flamengo, né? Então, segundo tempo Temos que fazer alguma coisa Uma assistência Um gol Alguma jogada Deixar um companheiro na cara do gol Temos que trabalhar mais ofensivos Aí bola com o Diego O Vitinho tá aqui, mano Defesaça do nosso goleiro Eu fiquei no Vitinho O Bruno Henrique apareceu ali Como elemento surpresa Tocou no Diego Eu tô no Vitinho, moleque Eu tô no Vitinho Diego tenta a jogada Vai segurando no ataque Tá dando o Flamengo a zero A defesa corta mal, cara Vai mandar de novo Vai dar de graça Olha só O time não tá jogando nada, velho Dá um chutão aí de graça Pro Flamengo A gente precisando vencer E o juiz não deu acréscimo Vai acabar o jogo Vida que segue pro Bahia Mas no Maraca não deu a gente Vamos pedir essa bola pra chutar Olha aí, velho Olha a lambança Pelo amor de Deus É o segundo gol do Flamengo Mas eu... Ah, não Achei que era impedimento Não tinha 2x0 pro Flamengo Vamos ver o que aconteceu Nessa jogada misteriosa, hein Aí o chute desviou Eu fui pra atirar de cabeça O goleiro saiu... Pra que que o goleiro saiu de soco, velho? Ou pedia pra eu sair Pegava de mão Ou deixava o GG tirar Ele tirou a bola do GG E acabou entregando nos pés do Diego Que lambança, moleque A verdade é que o GG Deu uma caída nesses dois últimos jogos Não sei se o time inteiro Deu essa caída Mas a gente já tá em sexto, mano Tamo na sexta colocação Por enquanto Fechando o G6 Que dá o acesso aí pra Libertadores Essa é a nossa nova chuteira Pro próximo episódio Ainda não é a marca que a gente queria Que eu curto muito As chuteiras da Adidas e da Nike Mas vamos com o pé no chão E no próximo episódio tem mais Geração Gamer Esse canal é feito de emoção Emoção de verdade Tamo junto sempre Emoção de verdade Quentas vezes Só que tá